No plenário da Câmara, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforçou que a urna eletrônica é utilizada desde 1996 e nunca houve comprovação de fraude. Além disso, a urna não tem conexão com a internet, o que impossibilita a invasão do aparelho por hackers. E mesmo sem o voto impresso, o sistema eletrônico de votação tem várias formas de auditoria. Além dos partidos políticos, participam, e aí participam mesmo, das diferentes fases do processo, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal. Portanto, o sistema é totalmente transparente na medida em que ele é aberto para quem quiser. O ministro Barroso ressaltou que a adoção do voto impresso traria problemas adicionais à votação. O transporte, o armazenamento de aproximadamente 150 milhões de votos e a possibilidade de quebra do sigilo do voto. A urna eletrônica foi pensada para tirar a interferência humana do processo de votação e, assim, evitar fraudes. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a impressão de um comprovante de voto traria de volta esse problema. A introdução do voto impresso seria uma solução desnecessária para um problema que não existe com um aumento relevante de riscos. O presidente do TSE também falou da importância da legislação eleitoral garantir a representatividade de minorias. Além disso, o ministro Barroso também falou sobre fake news e o equilíbrio entre combate à desinformação e liberdade de expressão. É preciso acertar esse ponto de equilíbrio, mas, e acho que a legislação que está em discussão aqui faz isso, é preciso que haja transparência. É preciso saber o que é que pode, o que é que não pode, quais são os critérios que essas plataformas usam, porque, embora privadas, elas passaram a ser um grande espaço público que eu acho que precisa mesmo ser regulamentado. Obrigado. Obrigado.